Bolsonaro vai a 26% das intenções de voto. Haddad empata com Ciro em segundo lugar, diz o Datafolha. A polícia procura a motorista que atropelou e matou uma mulher e dois netos no Rio de Janeiro. Aqui na estrada onde a família morreu, não há acostamento e nem sinal de trânsito. O assassinato da vereadora Marielle Franco completa seis meses sem solução. O furacão Florence chega aos Estados Unidos e causa a morte de uma mulher e de uma criança. Brasil para no ranking de desenvolvimento humano da ONU e segue na mesma posição pelo terceiro ano seguido. O índice do país é pior que o da Venezuela. Quatro anos depois do vencimento do prazo para os lixões acabarem, aumenta o número de municípios que fazem despejo inadequado de resíduos. Comissão aprova a proposta do Brasil que mantém o veto à caça comercial de baleias em águas internacionais. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um cozinheiro que estava com a namorada numa praça foi morto durante uma tentativa de assalto em São Paulo. Segundo a polícia, ele tentou enganar o ladrão para não ter o relógio roubado e acabou baleado no rosto. O carro preso... O crime contra a vereadora Marielle Franco completa seis meses. Em instantes, brasileiros que desapareceram há quase dois anos ao entrar ilegalmente nos Estados Unidos podem estar presos. A Guarda Civil Metropolitana entra em confronto com moradores de rua em Centro Comunitário de São Paulo. De volta já, já. Parentes de dois brasileiros que desapareceram há quase dois anos ao entrar ilegalmente nos Estados Unidos acreditam que eles fazem parte de um grupo de imigrantes que foram presos no Texas esta semana. As famílias reconheceram os dois em fotos de um jornal. O Itamaraty informou que as autoridades dos Estados Unidos ainda não confirmaram as informações e que vai prestar assistência aos parentes por meio do Consulado Geral do Brasil em Houston. Veja daqui a pouco. Brasil estaciona e continua na mesma posição no ranking de desenvolvimento humano da ONU. A polícia procura um motorista que atropelou e matou uma mulher e os dois netos no Rio de Janeiro. Não perca, a gente volta já, já. O Brasil não saiu do lugar pelo terceiro ano seguido no ranking de desenvolvimento humano da ONU. O país ficou atrás dos vizinhos Chile, Argentina, Uruguai e até da Venezuela. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista e interrompeu o julgamento virtual de um recurso contra a prisão do ex-presidente Lula após a condenação em segunda instância no caso do Triplex. Agora, a votação vai ter de recomeçar no plenário com a presença dos ministros. E ainda não há data marcada para o novo julgamento. No próximo bloco, a comissão aprova a proposta que mantém veto a caça comercial de baleias. O furacão Florence provoca inundações e a morte de uma mulher e de um bebê nos Estados Unidos. Não perca, a gente volta já, já. A polícia já identificou o dono do carro que atropelou e matou uma mulher e os dois netos no Rio de Janeiro. As três vítimas voltavam da igreja quando foram atingidas. O motorista fugiu sem prestar socorro. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O furacão Florence perdeu intensidade e agora há pouco passou a ser classificado como tempestade tropical. Mais cedo, o fenômeno atingiu os Estados Unidos e causou a morte de uma mulher e de um bebê. Patrícia Vasconcelos. Nuvens carregadas cobrem parte do país e a semana termina com muita chuva no sul, sudeste e centro-oeste. São esperadas rajadas de ventos de até 60 km por hora e há risco de queda de granizo em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. O dia começa com mínima de 11 graus em Curitiba e 24 em Maceió. Faz 33 em Brasília e 31 graus em São Luís. O sábado será de céu nublado em Porto Alegre, onde faz 19 graus. Em Goiânia, máxima de 34 e em Teresina, 35 graus. Na capital paulista, a sensação de frio aumenta e as temperaturas chegam a 23 graus. Os presidenciáveis falaram hoje sobre a alta do dólar. A moeda americana atingiu esta semana o valor mais alto desde a criação do Plano Real. Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência, continua na UTI do Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde se recupera de uma facada que levou a uma semana. O boletim médico, divulgado agora há pouco, informa que o estado de saúde dele é estável, sem complicações. Informações verdadeiras têm sido manipuladas e viram arma política na mão dos mal-intencionados. O número de municípios que ainda fazem uso de lixões aumentou no Brasil. A lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê o fim dos lixões para 2014. Eleições. Os candidatos ao governo de São Paulo cumpriram agenda de campanha na capital e no interior do estado. Eles falaram sobre os problemas de transporte e saneamento básico no estado. Toninho Ferreira, do PSTU, participou de um debate em São Paulo. Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN e Rodrigo Tavares, do PRTB, deram entrevistas a rádios. Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, também deu entrevista, mas em uma rede social. Rogério Shecker, do Novo, gravou para a campanha na TV. Agora há pouco foi divulgada mais uma pesquisa data folha. Esse é o primeiro levantamento depois do lançamento da candidatura de Fernando Haddad, do PT. Na comparação com a pesquisa anterior, Jair Bolsonaro oscilou dentro da margem de erro, de 24 para 26% das intenções de voto. Fernando Haddad, do PT, na última pesquisa tinha 9. Agora, como candidato oficial do PT, aparece com 13. Está empatado com Ciro Gomes, do PDT, que manteve os 13%. Marina Silva, da Rede, estava com 11 e caiu para 8. Geraldo Alckmin, do PSDB, passou de 10 para 9. Álvaro Dias, do Podemos, João Amoedo, do Novo e Henrique Meirelles, do MDB, mantiveram os 3% da pesquisa anterior. Em todas as simulações de segundo turno, Ciro Gomes vence os adversários. Jair Bolsonaro só venceria Fernando Haddad dentro da margem de erro. O ex-chefe de campanha de Donald Trump fez um acordo judicial e decidiu cooperar com as investigações sobre a interferência russa nas eleições americanas. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução da taxa de juros para compra de imóveis de até 1 milhão e meio de reais. Os juros caíram 0,75 ponto percentual e a taxa mínima passará de 9,5 para 8,75% ao ano. A redução começará a valer em 24 de setembro. E até o fim do ano, o governo deverá apresentar ao Congresso uma nova proposta de acordo com os Estados Unidos para a utilização da base de lançamento espacial de Alcântara, no Maranhão. O acordo pode trazer até 140 bilhões de reais por ano, mas levanta dúvidas sobre a soberania nacional. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.